Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário. O Supremo Tribunal Federal decide que é inconstitucional o prazo estabelecido em lei estadual para regularização das terras tradicionalmente ocupadas por comunidades na Bahia. Desembargadores José Afrânio Vilela e Teodoro Silva Santos são indicados para vagas de ministro do STJ. TST mantém penhora de imóvel alugado para pagamento de dívidas. Boa noite, eu sou Arianna Fonseca. E eu sou Walter Lima. É inconstitucional o prazo estabelecido em lei estadual para regularização das terras tradicionalmente ocupadas por comunidades na Bahia. A decisão é do plenário do Supremo Tribunal Federal, Marcelo de la Líbera. A ação foi proposta pela Procuradoria-Geral da República contra dispositivos da Lei da Bahia que estabelece prazo para o protocolo de pedidos de certificação de reconhecimento e de regularização fundiária de terras públicas estaduais, rurais e devolutas ocupadas tradicionalmente por comunidades de fundos ou fecho de pastos remanescentes de quilombos. Na sessão desta quarta-feira, a presidente do Supremo e relatora da ação, ministra Rosa Weber, aceitou o pedido da PGR e votou pela inconstitucionalidade do dispositivo sobre o prazo estabelecido para regularização das terras tradicionalmente ocupadas por comunidades no sertão baiano. O entendimento foi acompanhado pela maioria do plenário. O presidente Lula indicou os desembargadores José Afrânio Vilela, do TJ de Minas Gerais, e Teodoro Silva Santos, do TJ do Ceará, para as duas vagas de ministro em aberto no Superior Tribunal de Justiça. Os escolhidos ainda passarão por sabatina no Senado Federal e, se aprovados em plenário, serão nomeados por Lula e empoçados. Fátima Uchoa. José Afrânio Vilela tomou posse como juiz em 1989 e ocupa o cargo de desembargador do Tribunal de Minas desde 2005, já tendo atuado na Corte Estadual como vice-presidente. Teodoro Silva Santos é desembargador da Justiça do Ceará desde 2011 e, entre outras funções, já foi Corregedor-Geral da Justiça Estadual. Atualmente, preside a Câmara de Direito Público da Corte Cearense. Bem, hora de imóvel alugado para pagamento de dívidas é mantida. A decisão é da sexta turma do Tribunal Superior do Trabalho. Samanta Flor. Uma microempresa locadora de veículos de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, havia sido condenada ao pagamento de diversas parcelas a uma trabalhadora em razão do reconhecimento de vínculo de emprego. Na execução da sentença, a penhora acabou recaindo sobre o apartamento da sócia em Porto Alegre, alugado para outra pessoa. Ela tentou suspender a penhora com o argumento de que era o único imóvel dela e, portanto, se enquadraria como bem de família, que é impenhorável. O caso chegou ao TST. A sexta turma manteve a penhora do imóvel por considerar que a devedora não comprovou que a renda da locação era para subsistência ou moradia. Mais de 28 mil novas urnas eletrônicas devem ser entregues aos tribunais regionais eleitorais em setembro. As urnas vão ser usadas nas eleições municipais de 2024. Carol Lasnou. A previsão é que Acre, Bahia, Ceará, Maranhão, Pará, Paraíba, Rondônia, Roraima, Sergipe, São Paulo e Tocantins recebam as máquinas. Os equipamentos são do modelo 2022, fabricados com os recursos mais modernos já produzidos para a votação eletrônica. Ao todo, quase 220 mil novas urnas serão utilizadas nas eleições do ano que vem. A presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul anunciou o repasse imediato de R$ 5 milhões para auxiliar as pessoas que foram atingidas pelas fortes chuvas e enchentes no Estado. De acordo com o Tribunal, o repasse do montante será feito dentro das iniciativas do Projeto Judiciário Solidário do TJ Gaúcho. Outras medidas para arrecadação de fundos e donativos também já estão sendo adotadas pelo Judiciário para o combate aos prejuízos decorrentes das enchentes no Estado, inclusive com a participação de outras instituições. Segundo o governo do Rio Grande do Sul, já foram registradas mais de 30 mortes em decorrência dos temporais que atingiram o Estado nos últimos dias. Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e em torno e também pela internet. Acesse radiojustiça.jus.br E siga pelo novo X, antigo Twitter. Twitter.com.br Uma boa noite. Bom feriado. Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.